Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às 19h30, com a vigília do melhor da terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. É uma promessa de Deus para todo o que crê. E teremos uma reunião poderosa em todos os nossos templos, com certeza. E domingo, Santa Ceia do Senhor. Consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, a maior reunião da igreja. Quem não toca no corpo do Senhor, não tem parte com ele. Graças a Deus. Olha o que diz aqui, eu creio que é mais um presente para todos nós aqui. Olha que forte. Salmo 75, 6, 7. Eu vou ler na NVI e na amplificada que diz assim. Não é do oriente, nem do ocidente, nem do deserto ou do sul, depende da tradução, que vem a exaltação. Na amplificada, está escrito que eu vou pedir para eles colocarem, a promoção. É Deus quem julga o Deus que é o juiz. Humilha um e a outro exalta. Abate um, como está na amplificada, e a outro levanta. E a palavra para você é essa. Deus vem preparando o seu coração para coisas grandiosas. E tem te levado a confiar. E talvez nos últimos tempos agora, talvez meses, muitas coisas chegaram para afligir, até para confundir, para mostrar o contrário, para tentar atrapalhar. Mas do mesmo jeito que o diabo foi se levantando, também foi caindo na sua vida. E assim, uma coisa atrás da outra, apareceu, se levantou. Só que você viveu, teve dias de você viver, teve semanas de você viver todo dia livramentos. Era aquela situação que, não, não tem jeito, não tem jeito, de repente, Deus dava um livramento. Ou o prazo era esticado, ou alguma coisa acontecia para te guardar, para te livrar. Era Deus te dando respostas. As coisas não estavam definidas, porém, também você em nenhum momento foi desamparado. Vamos? Em nenhum momento você foi desamparado, desamparado. Uma coisa difícil aqui, outra ali, mas assim, Deus foi mandando socorro e tem mandado. Tem muita coisa que talvez ainda não está pronta, não está definida, não está consumada. Mas Deus tem te livrado, Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. E você está esperando uma resposta de Deus, porque você precisa, ainda para este ano, uma definição. E Deus fala com você aqui. No início deste ano, a palavra para nós foi essa. Que Deus ia abater a árvore grande e erguer a árvore pequena. E aqui a Bíblia diz, porque às vezes, quando nós estamos numa situação de preocupação, de definição, que é algo que precisa ser definido, se eu olho para cá, para lá, meu Deus, de onde virá a minha resposta? Deus está lhe garantindo. Primeiro que Ele está no controle de tudo. E Ele vem cuidando de você, visivelmente, com livramentos diários. Respostas e socorro. Muitas coisas se levantaram na sua vida, com poder de, em alguns aspectos, até de destruir. E não aconteceu, porque Deus te livrou. E vem te livrando. Só que, claro, você quer definições como todo mundo. E aí você, meu Deus, vem de cá, vem de lá, a solução disso aí. O Senhor está lhe dizendo, mais uma vez. Que a sua promoção, a sua exaltação, não vem nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul. Vai vir da mão de Deus. Ele é o seu juiz, Ele é o seu Deus. E Ele vai abater, Ele vai humilhar pessoas que, inclusive, trabalharam muito para te criar problema. E Ele vai te levantar. É a promessa dEle para você. E aqui, em Isaías 45, diz assim. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Então, tira o nome do Ciro e coloca o seu. Deus fala com você que é um ungido, uma pessoa que Ele chamou e tem um propósito glorioso. Ele te segura com firmeza. E vai subjugar as nações diante dEle. Todas essas situações que são como nações poderosas, situações grandes. Talvez você está lidando com várias situações difíceis de serem solucionadas. Talvez com pessoas e órgãos importantes, com poder de te prejudicar. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai subjugar nações diante dEle e arrancar a armadura dos reis. Quando se fala reis, são pessoas com poder mesmo. Deus vai abater esse tipo de gente diante dos seus olhos. E vai abrir portas, aqui ó. Para abrir portas diante dEle, de modo que as portas não estejam trancadas. Deus vai mover situações grandiosas, inclusive nações, que quer dizer, situações muito importantes e poderosas, reis que são pessoas com poder. Com autoridade, Deus vai arrancar a armadura desses reis. E vai abrir portas para você que ninguém vai poder fechar. Aqui ó. Elas não vão estar trancadas mais. Eu irei adiante de você e aplanarei montes. Deus vai adiante de você. E essa montanha majestosa, essa montanha impossível de você atravessar, Deus vai transformá-la aqui ó. Está escrito. Esse monte, ele vai aplanar e vai transformar numa planície. Essa montanha que está à sua frente, que é um problemão. Aqui ó. Eu irei adiante de você e aplanarei montes. Derrubarei portas de bronze. Porque tem portas aí que são como portas de bronze na sua vida. Elas não tem como humanamente serem abertas. De serem abertas. Humanamente não tem. Só que o Senhor está dizendo, eu irei adiante de você e vou transformar esses montes em um terreno plano, em planície. Derrubarei portas de bronze. E romperei trancas de ferro. Tudo que está trancando a sua vida. Vai cair por terra. Tudo. Não é palavra da Cléo. É palavra do Todo-Poderoso. E mais. Darei a você os tesouros das trevas riquezas armazenadas em lugares secretos. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te convoco pelo nome. Riquezas escondidas. Isso significa que está vindo uma prosperidade para você aí, que você não espera. Algo que virá, que vai te alavancar, sabe? Um dinheiro que vai vir para as suas mãos, que vai te alavancar, mas vai te levantar. É um tesouro escondido. Alguma coisa que você não espera, mas que vai chegar até você. Por quê? Porque Deus tem visto a sua perseverança. E todos aqueles que perseveram no Senhor obtêm resposta dele. Olha isso aqui, é o que Deus vai fazer com você. Olha que coisa forte. No Daniel 1, 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Sabe o que é isso aqui? E aí, em outras traduções, você encontra esse homem importante da Babilônia, favorecendo a Daniel, porque Daniel tinha colocado no coração dele que iria agradar a Deus e não ia se corromper de jeito nenhum. Então, é isso que Deus vai fazer. Por você estar lutando para agradar a Deus, ele vai usar pessoas para te favorecer. Para serem bondosas com você. Gente que nunca te viu. Vai ser bondoso, vai te favorecer. Pessoas como esse aqui. Esse homem nunca tinha visto o Daniel. Esse homem era um homem da Babilônia, com a sua fé, com a sua visão, que jamais desobedeceria o rei. Mas porque Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, que era uma comida consagrada a ídolos. E só para não prejudicar a sua vida espiritual, Deus preparou e quebrantou o coração desse homem aqui, que era um homem importante lá na Babilônia, um chefe, que era o chefe dos eunucos, Deus, ele foi quebrantado, Deus quebrantou o coração dele para ele favorecer o Daniel. Está aqui, olha. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com o Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus faz isso. Eu poderia puxar a passagem também, que se não me falha a memória, também é o chefe dos eunucos, que foi usado para Deus, fez com que ele favorecesse a Esther, naquele processo dela todo, para se casar com o rei. Deus também preparou. Então, em toda história, você encontra pessoas que Deus usou para favorecer. Olha, eu posso puxar aqui, o chefe dos carcereiros, quando José chegou na prisão, também passou a ter simpatia que deu a ele a liderança da prisão. Então, você vê como é que Deus usa pessoas. Quando Deus quer abençoar a vida de uma pessoa, ele usou o chefe dos eunucos para favorecer a Esther. Ele usou esse chefe aqui também dos eunucos da Babilônia para favorecer o Daniel. Sempre, Deus usou pessoas que às vezes, ninguém esperava nada, desconhecidas, mas Deus quebrantou, Deus usou aquelas pessoas para favorecer seus servos. Nós encontramos várias situações na Bíblia, várias, de pessoas que foram quebrantadas por Deus, para favorecer um homem de Deus. Então, o que eu digo a você? Você vai confiar em Deus e orar por tudo que você quer de forma confiante. Orar por isso, que Deus coloque as pessoas certas no seu caminho e quebrante o coração delas, para que elas te favoreçam. Porque a sua promoção, essas pessoas aqui não favoreceram esses homens porque elas queriam, mas porque Deus trabalhou naquilo. Então, elas só tiveram aquele quebrantamento e aquele desejo, aquela simpatia, por exemplo, esse aqui, essa simpatia toda por Daniel, porque Deus estava trabalhando naquilo. Não é porque o homem gostou do Daniel, não. Por acaso, assim, do nada. Está escrito aqui, olha isso aqui, no, no, e Deus fez. Eu quero que você segure essa frase, ó. E Deus fez. Então, tudo que vai acontecer na sua vida é Deus trabalhando, é Deus fazendo, é obra de Deus. Deus, você vai ser exaltado, exaltada, promovido e essa promoção vai vir da mão de Deus. Portas grandiosas serão abertas na sua vida e Deus vai abrir. Situações impossíveis vão acontecer. Tesouros escondidos virão até você. Coisas que você não espera. Obra de Deus. Deus fez na vida do Daniel. Deus fez na vida da Esther. Deus fez na vida do José. Deus fez na vida de tantos. Deus vai fazer na sua vida. Chegou a hora de você ser exaltado. O escravo presidiário foi tirado do calabouço, José, e foi colocado como governador do Egito. Você vai ser colocado num posto muito alto. A órfã, pobrezinha, exilada, a menina, sem cultura, sem nada, que ninguém olharia para ela, se tornou a maior rainha de todos os tempos. Daniel foi um dos homens mais importantes da Babilônia e dos outros reinos que vieram depois. Tudo foi Deus. Agora, olha a fidelidade desses homens, dessa mulher, da Esther e de outros mais. Fidelidade. E todos eles reconheceram que toda promoção, toda exaltação, toda honra veio da mão de Deus. Deus vai te promover, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Deus vai. E você não pode esquecer. Como está escrito aqui, ó. E Deus fez, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. E Deus fez. É o que ele quer que entre na sua cabeça. Deus vai fazer. Nunca esqueça. Aguarda por grandes acontecimentos. Porque Deus fez, Deus faz e Deus sempre fará. Na vida do que espera, do que confia, do que depende dele. Chegou o tempo de promoção na sua vida, de exaltação. Chegou o tempo de Deus te colocar num posto muito alto. Ele vai te colocar. E nunca se esqueça que isso é obra de Deus. Não é da sua competência. Porque tem muita gente competente. Todas essas pessoas que nós falamos aqui, certamente tinham muitas outras capazes de realizar coisas tão boas ou maiores do que elas. Mas talvez não eram fiéis. A diferença é a fidelidade. É a confiança. Seja fiel até o fim. E Deus jamais decepciona um fiel. A sua promoção, a sua exaltação não vem nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul. Vem da mão de Deus. Deus vai abater os orgulhosos e vai erguer você. Portas grandiosas serão abertas. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Para te favorecer. Para ter simpatia. Pessoas terão simpatia por você. Quando Deus dá uma ordem, ninguém pode impedir. E Deus deu a ordem. Deus vai mandar pessoas te ouvirem. Deus vai fazer com que pessoas tenham simpatia por você. E que te abençoem. Deus vai fazer. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Levanta. Levanta o seu espírito. E continue firme, confiando. E cada vez mais, agradando a Deus. Porque quanto mais agradamos a Deus. Quanto mais Deus se agrada de nós. Mais Ele nos abençoa. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor Edivaldo, como era a vida do senhor antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? E o que mudou com os ensinamentos que o senhor tem recebido aqui? Antes de a gente chegar aqui, eu era viciado em cocaína. Há uns três anos atrás. Três anos e pouquinho atrás. Eu trabalhava no ramo de caldeiraria, mas saía para o trecho aí e ficava meio perdidão. Aí eu viciei no ramo de cocaína. Quando eu cheguei no Ministério, eu cheguei arrebentado. Dividado. Devendo aluguel, devendo prestação. Documento de carro atrasado. Usava cocaína de noite, pastor. De noite. Usava a faixa de 15 gramas de cocaína. E conheci o Ministério em 2012. É a época do pastor Luiz. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Graças a Deus, começou a mudar muitas coisas, sabe? Dificuldade veio e tudo, mas as drogas eu fiquei liberto. E as brigas que tinha dentro de casa, ciúme. Ciúme possessivo, no caso. Discursão. Muitas coisas tinha de ser, sabe? Abandonei a família, larguei a família. Não comprava roupa, não comprava nada dentro de casa. Só queria saber do meu vício. Hoje, graças a Deus... O senhor vivia em prol das drogas? Ainda. Perante mais a cocaína mesmo. Outro vício assim, não, mas a cocaína não era demais. Hoje, graças a Deus, estou livre. O que ganhava era em prol disso? Só. Ganhava e ganhava bem e só gastava com droga. Ao ponto do senhor realmente largar a família para viver só para isso? Só para isso. Fomos despejados da nossa casa. Foram despejados? Despejados. Séis ou sete aluguel atrasados, fomos despejados da casa. Aí, a partir do momento que o senhor conheceu o Ministério da Mudança de Vida, o que mudou? Graças a Deus, hoje, 100%. Foi liberto? Liberto das drogas, tenho uma visão diferente, sabedoria para administrar, a convivência com a esposa, com os filhos é totalmente diferente. Uma benção. Família foi restaurada? Família restaurada. Meus filhos hoje trabalham comigo. Depois do horário de escola, ajudam eu em alguma coisinha ou outra. Tem um rapaz com 17 anos já, já ajuda eu no serviço. Ele, nessas condições, a senhora não tinha paz? Não, de jeito nenhum. A vida era brigar e sofrimento e só isso. Para a senhora, humanamente falando, não tinha mais jeito? Não. Eu cheguei no Ministério da Mudança de Vida querendo me separar. Até eu comentei com o pastor, com o bispo Luiz, que para mim não tinha mais jeito. Que eu era separar e não tinha mais jeito. A senhora não via mais esperança? Não, de jeito nenhum. Aí, a partir do momento que a senhora conheceu o Ministério da Mudança de Vida, a mente mudou, o espírito mudou, tudo mudou? Mudou tudo, né, pastor? A vida, a mente muda, abre o coração. A gente, eu tinha, meu casamento era praticamente perdido. E graças ao Ministério da Mudança de Vida, hoje a gente tem uma vida abençoada. A senhora estava perdendo ele para a cocaína? Para a cocaína, para outras mulheres. E eu estava perdendo ele para tudo. Eu cheguei ao ponto de me ver sozinha. Mas hoje, graças a Deus, a gente está em paz. Aí a senhora conheceu o Ministério e aprendeu a manifestar uma fé viva? Sim. Dentro do Ministério da Mudança de Vida, a gente aprende a manifestar uma fé e viver aquilo. Colocar em prática o que a gente ouve, o que vem do altar. Aí o senhor estava me dizendo que o senhor hoje, hoje o senhor tem a empresa do senhor. Hoje vem a empresa do meu nome, tem um rapaz que é sócio meu, a gente toca uma empresa de fabricação e montagem. Graças a Deus. Um homem que estava falido, destruído, derrotado. Hoje tem o seu próprio negócio, trabalha, família restaurada, tudo mudou? Tudo mudou, graças ao Ministério. O que o senhor diria a esta pessoa que está nos acompanhando agora, que de repente está passando pela mesma situação que o senhor passou? Buscar a Deus. Buscar o Ministério, a igreja, buscar a Deus, clamar o Senhor, que o Senhor atende. Porque o jeito que nós chegamos hoje, como estamos, muitos que me conhecem podem até não acreditar. Só vendo mesmo para acreditar, porque o que eu era, o que eu sou hoje. Graças a Deus. O que o senhor diria para esta mulher que nos acompanha agora, assistindo a este programa, que de repente está vivendo a mesma situação que a senhora viveu? Que venha para o Ministério Mudança de Vida, porque aqui a gente realmente encontra a Deus e coloca em prática tudo o que a gente sai do altar. E é mudança de vida. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Como diz o Ministério Mudança, a nossa vida hoje é totalmente transformada, graças ao Ministério. E para a senhora? O Ministério Mudança de Vida hoje é a minha vida. Graças a ele, eu estou aqui hoje. Momento da Oração Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro e agradeço ao senhor por essa obra maravilhosa que o senhor vem trabalhando para realizar na vida dessa pessoa. Eu agradeço por essa mensagem, eu agradeço pelos dias maravilhosos que estão chegando aí na vida de cada um. Eu agradeço por todas as suas maravilhas, eu agradeço porque o senhor é um Deus bom, misericordioso, grandioso. A sua bondade dura para sempre e bem-aventurados, felizes são os que esperam pelo senhor. Por isso, meu Deus, que quem é fiel até o fim, jamais se decepciona. Obrigada pela obra que o senhor está fazendo na vida de cada pessoa, obrigada pelo bom e maravilhoso tempo que está chegando. Obrigada porque o senhor é um Deus que age hoje com a mesma força que agia no passado. E bem-aventurados são aqueles que têm temido e confiado no senhor de forma, meu Deus, sincera, fiel. Obrigada por tudo, abençoa todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e determino vitórias e milagres na vida de cada um agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que têm me ajudado no programa Mudança de Vida Hoje, que sejam muito prosperadas e eu peço que o senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos, meu pai. Desperta mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida Hoje. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo e tomo posse de dias gloriosos e vitórias grandiosas na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia 777 no Braz é onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a Vigília do Melhor da Terra. Eu vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Seja um mantenedor da casa do Senhor.